Bom, candidata, grandes empresas no mundo informacional, como Yahoo, Google, Facebook, elas cresceram utilizando softwares de código aberto e softwares livres. Até no mundo dos celulares, retrabalhando o sistema operacional Linux, foi criado o Android, que atualmente é o sistema mais utilizado em aparelhos móveis. Apesar dessa importância do software livre, o governo continua gastando anualmente mais de 2 bilhões em licenças e serviços de softwares proprietários e alocando um recurso irrisório no desenvolvimento, manutenção, suporte e uso de softwares livres. A senhora irá utilizar o poder de compra do Estado para incentivar o desenvolvimento de softwares livres no Brasil? O software livre não é software gratuito. O debate do software livre se insere no tema da liberdade do conhecimento. Por isso, a luta do software livre é similar à luta contra os transgênicos e contra o patenteamento de códigos genéticos e de seres vivos. O Brasil não reconhece patentes de formulações científicas, seres vivos, equações matemáticas, algoritmos e softwares. No Brasil, o software é regulado pela legislação de direitos autorais. Os Estados Unidos pressionam o mundo pelo patenteamento dos softwares e dos organismos vivos. No seu governo, candidata, a senhora irá aceitar o patenteamento de softwares? O importante é a gente olhar para a diversidade que existe na sociedade. Eu vou sempre trazer, e eu peço desculpas, a minha experiência prática, até porque muita gente acha que ter ficado cinco anos e meio no Ministério do Meio Ambiente não pode ser evocado como experiência executiva. Principalmente aqueles que acham que meio ambiente não tem significado nenhum. Mas a minha experiência executiva foi nessa área. Então, é ela que eu vou trazer sempre como metáfora para ajudar no debate. Eu um dia mesmo vou dizer que iríamos investir em energia renovável, limpa e segura. E no outro dia estava manchetado em vários jornais de que eu era contra o pré-sal. E eu quero deixar bem claro que a ideia da coexistência é para que a gente assegure o cidadão o seu direito de escolha. E que as coisas não precisam ser feitas sempre na lógica da dualidade opositiva, de que é uma coisa ou é outra. É preciso que se tenha... Desculpe, eu não... É preciso que se tenha a clareza do seguinte. Por exemplo, nós defendíamos que o Estado fizesse as compras verdes, que mudássemos a 866, para poder alavancar aqueles que estavam produzindo já com critérios de sustentabilidade. Uma mesa produzida com madeira certificada tem um custo. Uma mesa de madeira feita com a madeira tirada da terra indígena, sem plano de manejo, sem tecnologia, com trabalho semiscravo, tem um custo, entre aspas, menor. No entanto, se você fizer alguma alavancagem para o setor que está fazendo com as regras, com as compras verdes, como nós falávamos, é possível que você depois possa fazer uma redução de custos. São processos que podem ir fazendo essa alavancagem. Mas, obviamente, que você tem que levar em conta também a escolha do cidadão. E você não pode dizer que o Estado, mesmo o Estado, se estamos em um regime aberto, vai ter uma única escolha. É como você poder prover os meios para que a sociedade, em tendo desenvolvidos, enfim, os mecanismos, as ferramentas, possam fazer sua escolha. E que o Estado possa fazer essa alavancagem. Eu, por exemplo, imagino que a maioria dos cidadãos gostariam de comprar madeira certificada. Mas hoje a madeira certificada é muito cara. E eu sempre vi nas compras verdes, na quantidade da capacidade de suporte, do provimento, na qualidade. Porque você não pode adquirir um produto só porque, ah, não, esse produto aqui não tem que funcionar, tem que dar conta da demanda que a gente precisa para prestar e prever o serviço. Então, eu trago essa ideia para dizer que temos que ter o compromisso com as duas coisas, e não apenas com uma delas. Candidata Marina, uma das coisas mais avançadas que está acontecendo no Brasil hoje é a fusão entre as comunidades tradicionais e a cultura hacker, que se faz em torno de softwares de código-fonte aberto. Comunidades no interior, hackathons na Câmara Federal, quilombolas que mexem com software livre, Santarém, que metade das pessoas que atuam com software, aprenderam a usar com software livre. Então, na verdade, os dois, sistema proprietário e livre, podem conviver. Mas ele não irá conviver muito tempo, candidata, se for aprovado, ano que vem, no Congresso, a lei que patenteia softwares. Se for aprovado do mesmo jeito, algumas leis que quase conseguiram passar esse ano, que patenteiam organismos vivos, códigos genéticos, e a patente sobre os códigos, seja o software ou genético, não é para estimular a feitura, é para impedir que os outros usem. Então, a minha pergunta, eu reitero, eu reitero, a senhora lutará contra a patente de software? Em relação à questão da patente, eu tenho sofrido uma série de críticas ao longo da vida em relação à lei de acesso a recursos genéticos, que é uma lei que está tramitando até hoje no Congresso Nacional e que não foi aprovada. exatamente porque, no caso do Brasil, você não pode fazer a patente dos organismos vivos. No caso, em relação a essa discussão do direito autoral, é uma discussão complexa que nós estamos aprofundando o debate e achamos muito bem-vinda a participação daqueles que possam nos ajudar. No que me diz respeito, esse ano, o deputado Mendes Tami, de São Paulo, quase aprova a patente de micro-organismos, seres vivos e tal, e nós sabemos que é uma pressão muito forte para você tirar o software da lei de direitos autorais, ela respondeu sobre os direitos autorais, nós estamos falando de patentes, e passar para a patente. Isso, a Europa resiste, o Brasil resiste. E eu fiquei bastante preocupado, porque eu esperava que a gente tivesse um compromisso claro contra as patentes de algarismos, de algoritmos, de formulações científicas e de softwares. Isso não é uma questão que o povo escolhe. Isso é uma questão assim, uma vez que a lei permitir a patente de software, não restará escolha para ninguém. Nós que estamos acompanhando o patenteamento genético, que é um outro código, que é código também, nós sabemos de várias pesquisas que não estão caminhando, porque tem laboratórios que detêm a patente de determinados processos. Então, é isso. Por outro lado, ela disse, olha, eu chamo vocês para ajudar, então nós vamos pressionar para que ela seja contra o patenteamento de conhecimentos que deveriam ser públicos.